O bairro de Tirachapéu, na cidade da Praia, tem uma comunidade de baixa renda que vive em casas inacabadas e com poucas condições. Pelo que os moradores receberam de braços abertos o projeto Tinta Edge, que vai pintar 150 residências com tinta que mata mosquitos e outros insetos. O nosso maior problema é saneamento e depois mosquitos e muitas casas desagradas e estamos a receber esse apoio de forma positiva, agradecemos a contribuição. Essa é uma tecnologia desenvolvida na Espanha, que consiste, em termos gerais, em encapsular em nanopartículas inseticidas. Esses inseticidas são liberados de forma contínua, mais numa dose bem baixa, mas que é suficiente para eliminar os mosquitos e outros insetos, mas de uma forma contínua durante anos e conseguem manter a viabilidade desse inseticida que está nessas nanocápsulas. O projeto arrancou há cerca de um ano com testes de tinta em dois bairros distintos da capital cabo-verdiana e em diferentes superfícies para avaliar a sua eficácia. Para além da malária, temos também outras doenças que podem ser transmitidas por outras espécies de mosquitos. Aqui estou a pensar no Ea de Egipto, que é o mais agressivo, aqui em Cabo Verde é o mais agressivo e que tem capacidade vetorial para zika, dengue, chikungunya, febre amarela. Embora atualmente nós não temos esses agentes dessas doenças aqui em Cabo Verde, mas é um país aberto, então facilmente pode entrar. Então quanto melhor tivermos o controle sobre a população de mosquitos, mais preparados estaremos para lidar com eventuais situações de presença dessas doenças. Cabo Verde está há quatro anos sem registrar qualquer caso de transmissão local de malária, cujo vetor é precisamente o mosquito, e espera receber, este ano, o Certificado de País Livre de Doença pela Organização Mundial de Saúde. Cabo Verde